Gostoso que tava ali, hein, Jane? Olha! Gostou, mãe? Tava ótimo. Almoço afora? Amei. Vai querer fazer mais vezes? Vou continuar vindo sempre, Jane, porque tá muito gostoso o local. Tanta gente conhecida. Chegou uma turma de rapazes bonitos, educados, simpáticos. Onde a gente tá indo, mãe? Vamos comprar maquiagem. Na avenida da cidade. Depois do almoço. Na rua principal. Falou com tanto entusiasmo, Leita. É uma avenida principal. Ai, avenida Marília. Aonde encontra os mercados? Avenida Marília. Ao centro, avenida dos bancos. É, o Moarão fala avenida dos bancos. Aqui é avenida dos bancos e dos mercados, acho que é avenida de tudo, né? Vamos pro centro. É o centro, mãe. O centrão da cidade de Mariluz. Borrego. Olha o borrego ali, Jane. Tá. Venceu. Nós vencemos, velho. Graças a Deus. A cada dia, Lutana. Ô, mãe, você viu que vai ter festa da igreja? Não vi. E você, vai na festa? Não sei. Já não estou animada pra ir festa, não. Melhor minha festa mesmo é ir no restaurante almoçar. Você gostou mais? Isso aqui é festa. É. Eu como o que eu tenho vontade. E fico lá bem de boa. Essa que é a minha festa. Vai nem mostrar pro pessoal como é que é a festa daqui? Quem sabe, né? Se der um animinho, a gente vai. A gente vai. Se animar, a gente vai. Ô, gente. Tava falando aqui pra minha mãe. Ah, eu não quero ir na festa da igreja com você, não. Porque você não balança. Isso aí é chata. O que aconteceu a vez, mãe? Tem um vídeo, meus amores. Levou no balanço lá. Eu quase não vi, meus amores. Nossa, o negócio rodava assim. Minha cabeça rodava junto. Chacoaiano, pela misericórdia. Gente, ela me xingou tanto. Não, xingar assim. Brigou comigo. Falou... Aqui no Paraná, gente, quando a gente fala xingar, a gente fala brigar. Tipo, reclamar, entendeu? Então, eu tô explicando pra vocês. Porque, às vezes, o termo xingar aí é diferente daqui, entendeu? Né, mãe? É. Se a gente falar alguma coisa que uma pessoa não agrada, a gente fala xingo. É. É exatamente isso, gente. Aqui é desse jeito. O duro é a placa do carro. Vou se montar três, querido. Segura a chave. Ó. Sessenta e quatro. Eita! Vai, a brusa de frio. Mira, se é sessenta e dois, normalmente. Aham. Meus amores, já compramos já a maquiagem. Tô querendo ir pra casa já, gente? Eu quero. Tô com frio. Eu tô com um pó de camisa, gente. Tá esfriando. Tá esfriando, tá? O que você achar? Tá. Tá, meu Deus. Tô ficando uma amiga minha. Eu e minha menina passeando nas casas dos amigos. Meus meninas solteiras. Meus meninas solteiras. Entra, meus amores. Vou dar uma carona pra vocês hoje, pra nós ir conversando até lá em cima. Entra aí, pessoal. Seja bem-vindo. Bate a porta. Entraram. Meus amores, vocês sabem que esse som é especial? Que Jesus ama vocês muito. E tudo que você está passando aí já é o fim da luta. A vitória é certa em nome de Jesus. Tem cabelo liso, você acha bonito o cabelo cacheado, né? Ixi. Eu numa casa de cabelo cacheado, ninguém acha bonito, né? Na casa de cabelo liso, tudo é rainha, chave. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, vou mostrar pra vocês o portão de dia. Ninguém viu o portão de dia, mãe. É, então mostra. Filma aí. Vou mostrar o portão. Filma a frente da casa. Olha que lindo. Nem parece sua casa, mãe. Olha, tem portão. Dois cachorrinhos lindos de roupinha no portão. Vamos ver, vou mostrar pra vocês, gente. É pra abrir, mãe? Olha, gente. Portão ali e portão aqui. Vou falar com esse daqui mesmo, de pertinho. Olha, tem dois baby ali. Tem uma senhorita de... Tem que abrir o portão aqui. Vou entrar por esse pra abrir aqui, gente. Ó. Gostaram do portão, gente? Ele pintou um pouquinho, viu? Não tá precisando pintar muito ainda, porque tá pintado, ó. Vou abrir aqui, ó. Esse daqui é fechadura, gente, ó. Ai, que caçulinho lindo. Ai, que caçulinho lindo. De quem que é esse caçulo? Vamos descer. Eu vou deixar aqui mesmo. Depois guarda. Dá uma travadinha no carro. Dá pra deixar aqui mesmo. Liga o alarme. Tem alarme, meus amores. Outra coisa bonita ali na porta, esperando no portão. Eita. Dois mil anos depois. E eu tô preocupada com a Jane, meus amores. Tá aqui igualmente? Preocupada com a Jane. Saiu de casa e não voltou ainda. Foi a casa do pai dela, meus amores. Nunca é de sair pra demorar. E não chegou ainda. Daqui a pouco eu vou lá atrás dela. Porque saiu sem o celular, eu já tô preocupada. Não tem costume de sair. Resolveu sair e demora. Né? Tanta coisa acontece no mundo aí. A gente já fica preocupada. Eu vou atrás dela já, já. Tomando um cafezinho. Cozinho uma... Batata doce. Vocês gostam? Eu vou ter que ir atrás. Eu nunca pensei que eu fosse pensar assim, né? Me preocupar, né? Eu vou atrás. Porque eu vou... Como é que demora tanto assim? Tem uma hora que saiu de casa, foi pra cá do pai dela. E por que ela não levou o celular? Eu, hein? Vou lá, meus amores. Vamos comigo? Vou atrás da menina. Vai saber o que acontece. É perigoso as ruas. Ela não tem muito juízo, a Jane. Ela tem 26 anos, mas é... Cabecinha de pardal. Parece que tem 15. Vou falar uma coisa sobre mim pra vocês, meus amores. Eu sou daquela mãe que vai atrás dos filhos, viu? Se demora. Eu sou desse jeito aí. Eu vou atrás pra ver o que tá acontecendo. Vou fechar esse portão aqui. Não sei se a Jane quer me chamar a minha atenção. Porque conseguiu. Sai de casa. E não leva o celular. E eu já tô é preocupada, hein? Espera até umas horas. Se não vem, eu vou atrás. Vamos ver o que tá acontecendo. O negócio é saber por onde eu vou. Gente, como é que pode? O que aconteceu? Ela não sai desse jeito? De noite? Pra demorar desse tanto, eu vou atrás dela. Se eu não achar ela lá, ele falar que ela já saiu, eu tenho que vir por outra rua pra me ver ela onde tá. Charlie, você não vai não, Charlie? Você não pode ir. Fica aí, rapaz. Fica em casa. Bom, meus amores, ó. Boa noite. Eu vou atrás da Jane. Vamos ver o dela tá. Vamos ver se ela tá ali. Jane! Esqueceu da vida, moça. Tá vendo o que é? Vem atrás de mim. Eu tenho 26 anos. Eu sei, Jane, mas ninguém respeita, não. O pessoal judia até das veinhas na rua. Não pode abusar. Abusa até das veinhas na rua, não é só de novo, não. O pessoal não querendo saber disso. Eu vi um vídeo, Jane, horrível lá no Kawai. Que bozo, Chalna. Posso sair à noite, não, moça? Você vê, cada coisa que a gente vê, né? A gente fica doida e é doida de assistir. E dá um medo, Chalna. Não, o pai tá lá trabalhando. E aí, o senhor? Tá fazendo? Tava conversando com ele, agora que ele tá fechando. É mesmo? Até o Charlie tá preocupado com você. Ai, meu Deus, pega lá, pega lá. Até o gato tá preocupado com ela, gente. Olha. Vem cá, meu filho. Vem cá, mamãe. Tadinho. Olha pra lá, que lá tem o Mike. O pai falou que o cachorro tá dando prejuízo. Como um saco de ração no dia. Claro, ela tá grávida. Tem que comer pra alimentar os filhinhos. Nasceu um monte. Já passou se nascer dez cachorros lá e nenhum parecido com o cachorro dele. Ele vai falar, vixi, nossa, agora lascou. Não dá pra ver nada. Onde já se viu isso? Foi atrás de mim. Poxa, a noite, minha. É perigoso. Não gostei, não. Vocês tem muito vídeo estranho por aí. Eu fico assustada. Foi atrás de mim. Claro. Puxa, não demorou, gente. A gente sai, fica uns minutos e volta embora, Chama. Você demora também. Ah, você falou que eu sou velha, mãe. Buscar a bonita. Fui buscar ela. Vem, Chama. Eu não gostei, não. Você não gostou? Não. Mas por que que não gostou? Pra que demora desse jeito? Ué? Tem uma hora você sai de casa. Me buscou? É a noite, Chama. Você não vê tanta coisa que acontece por aí? Os outros veem o cedo desse tamanhinho aí, menina. Quem vai pensar que você tem 26 anos? Você tem tamanho de 15, 12. Até eu andando na rua, no escuro, os outros pensam assim. Ah, é uma menininha gordinha, ela vai indo. Quando olhar de perto, eles... Ui, socorro! Dá aí no celular que você tirou da carga. Socorro! Aí vai falar assim, quantos anos tem? É 44 ou 46. Ele fala, vixi, nossa. Deixa eu sair correndo. Oi, princesa. Vamos baixar o vestido. Uma pessoa educada. Pode abaixar o vestido de uma princesa? Pode? Com certeza. Basta o vestido, não é por que que você quebrar assim, irmão? Se você sai na rua, já não te confunde com criança, moça. Mas você para, tá? Ainda mais que você emagreceu, é aí o tamanho. E as mães que se preocupam com seus filhos, se você vai atrás dos filhos também. Porque eu sou desse jeito aí, toda vida é assim. Se fosse a Laíne, eu ia me acordar. Não, se eu tô aqui, ela tá brigando comigo. É aí que se eu sair de casa, ela vai atrás? Não, não tava brigando. Nós só brigamos esses dias atrás. Quando tava construindo, nós ficou nervoso. Mas agora nós não tava brigando. Não tinha motivo pra sair e ficar uma hora na casa do seu pai sem dar notícia. E nem levou o celular e deixou aqui carregando. Não, nós não tava brigando mesmo, não. Eu tô falando assim, quando eu tô aqui, você fala, levanta, menina, levanta. O dia que eu levanto... Então eu tô susto. Cheguei lá chamando, ela saiu toda... Eu acho que a gente queria chamar a minha atenção. E conseguiu, viu, moça? Ai, eu queria chamar a minha atenção. Conseguiu chamar a minha atenção. Fiquei preocupada. Fizendo um cafezinho aqui, o café até ficou amargo. Tem de barra coberta. Tem. Quer ver? Olha aí. Olha. Esconde de barra coberta, meus amores. Você dá as coisas dessas? Vai pra casa do pai dela e chega e defia o cachorro de barra coberta e cobre. Não foi ela que enfiei, foi ela que entrou, mãe. Ah, é. Já tem 26. Eu falei, minha filha, não tem idade, não. Acontece essas coisas com qualquer um. Fica andando na rua de noite, não, que é perigoso. Porque já tem 26. Acabou com o esquema. Você ia comer lá? É. Você não avisa, filha. Não se preocupa com as filhas. No dia seguinte. Meus amores, um dia abençoado pra todos vocês. Com muita paz, saúde e felicidade. Aqui tá minhas crianças tomando um sol. O Mário pediu pra Jane colocar a comida no sol pra ele, gente. Olha aí. Dá pra mãe? Pode pegar? Pode? Só um pouquinho? Pode? Vou pegar? Pode? Pegar? Não pode pegar. É dele. É dele, gente. Aqui tá uma princesa tomando sol. E eu vou mostrar pra vocês as minhas plantas, meus amores. Que eu plantei. Prantei rosa aqui. Aqui eu plantei aquela florzinha linda. Prantei aqui também. A cipé de rosa já pegou. Depois que eu mudei aqui, meus amores. Olha aí. Já pegou. Logo vai dar flor. Que bom, né? Flor linda. Prantei esse aqui. Isso aqui é água de pó de café. Que eu vou jogar nas plantas. Prantei espinheira santa aqui. Pra minha amiga que pediu uma muda. Eu vou fazer uma muda pra vocês. Aquele lá não nasceu. Vou fazer uma muda desse aqui. Se Deus quiser. Prantei a... A dália aqui, ó. Tá meio murchinha. Mas ela... Vai ficar bonita. Essa aqui tá mais pegada, ó pessoal. O almeirão eu plantei aqui na frente. Porque aqui os cachorrinhos não fazem necessidade aqui. Eles fazem no fundo. E as minhas plantinhas tudo tá aqui. Já tô replantando, meus amores. As coisas no chão. Aqui eu plantei uma carreira de rosa, ó. Lá no fundo... Uma carreira de rosa. Lá no fundo... Meus amores. E tô mostrando pra vocês que a minha calçada ficou ótima, meus amores. Olha aí. Que linda, ó. Deu certinho. O portão abre certinho. Ficou perfeitamente do jeito que precisava ser. Ótima. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Prantei um pé de porrã aqui. Olha aí. Tá, é bonito, ó. Pé de pocã. Um pé de pitanga. E ali um pé de guaraná. Que é guaraná. E minhas plantas tá aqui, meus amores. No sol, ó. Tomando um solzinho. Porque esses dias tomou foi muita chuva. O pé de pocã não é muito grande. Eu não plantei na beira do muro. Plantei longe. Olha aí. Pé de jabuticaba, meus amores. Eu plantei quando eu mudei aqui. Olha aí. Tá crescendo. Quando eu mudei aqui, eu plantei esse pézinho de jabuticaba. Antes de mudar. Tá bonitinho, tá, meus amores? Eu amo jabuticaba. Jabuticaba é uma coisa que eu mais gosto na minha vida. Uma fruta. Uma das frutas, né? Que eu amo todo tipo de fruta. Meus amores. Eu emprestei também. Pra mudar de assunto agora. E emprestei uma escada, ó. Tá ali a escada. Que eu tô querendo tirar aquela beirada de telha. Vamos ver como é que fica. Se dá certo. E aí, meus amores. Tô me arrumando pra ir no mercado. Bora junto conosco. Que gostoso, né, meus amores? O sol maravilhoso. Quentinho. Tá uma delícia o sol. Tá frio, né, mãe? Tá. Bastante frio. Ó a chave do carro aqui. Eu vou colocar esse lixo lá fora. Você abre o portão? Ela vai de meia, Sandra. É. O que é isso? A volta de salto. Não pode de volta. Tem que ter um salto assim pra andar de carro. Dirigindo. Você entendeu? Entendi. Você sabia? Pra dirigir tudo. Mas você não vai sair, Milo. Não vai, menino. Vai pra dentro. Eu abri o portão. E, ó, se você for sair. Gente, que dia lindo. Lá estamos nós novamente no carro, né? Mais um dia. A gente vai lá embaixo comprar algumas coisas. Tá faltando. Que vocês viram que a gente não fez compra do mês, né? Mãe? Tá pensando no quê? Tá séria? Ó, gente. Que dia bonito. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. 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 Eu comprei não Esse bolo de cenoura aqui Tava R$2,95 Tava na promoção, então esse preço não é o verdadeiro Aí eu comprei Vinagre Compramos também Maionese Azeitona De hortifruti, gente Nós compramos polcã Banana nanica Chuchu Abobrinha E batatinha, gente Só que a batatinha e a abobrinha Foi no outro mercado Essa é a minha parte E a parte da minha mãe, ela tá ali com o lixo dela Nós comeu chocolate no carro Dirigindo Cachorro quente E o cascote de caroline Hoje nós está vazou E aí eu comprei também pão Gente, foi R$3,69 Cinco pães, gente, agora é R$3,69 E eu comprei um pedaço de bolo Que foi... O pedaço de bolo é meio carinho, gente R$7,00 E também comprei presunto e mussarela Presunto A gente comprou 216 gramas Que deu R$5,62 E mussarela A gente comprou 156 gramas Que deu R$6,86 Meus amores A Jane comprou esse bolo aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tem gente que tá abrindo antes de mim Não, eu tô abrindo pra vocês Você tá gravando Isso é cama merda Mamãe, você tá entragando Não é, Jane Que grudou o papel Olha Esse bolo, meus amores Ele tem um creme no meio aqui Mãe Muito bom Tá mostrando, mãe? É É Hoje nosso almoço vai ser esse, né? Vai chamar aqui Vou nem almoçar hoje É Acho que eu mostrei tudo, né, gente? Então eu vou mostrar pra vocês Quanto que deu em um mercado No outro mercado, gente Eu comprei só R$26,00 Que foi o ovo A batatinha E a abóbora No outro mercado Que eu comprei todo o restante Ah, esse aqui também Eu comprei naquele mercado Parece que tem fruta no bolo, né, gente? Tem Abra a boca Minha mãe já tá mais preocupada Com o bolo do que gravar Abra a boca Achar, comer o primeiro pedaço Pra não falar isso Então, gente Essa compra Deu R$134,54 Tirando a abobrinha A batatinha Esse bolo de cenoura aqui E o ovo O restante foi tudo nesse mercado aqui R$134,54 E na padaria foi R$20 R$22 R$22,00 R$22,00 na padaria R$26,00 em um mercado E R$134,54 no outro E assim a gente tá aqui, ó Mãe O que que tá acontecendo aqui? Eu tô comendo a minha parte de cuiazinha Bem pouquinho Silêncio absoluto Mãe 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 Mães Mãe 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 Vem